Olá, eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento da Niagara College Toronto para o mercado brasileiro. O Niagara College Toronto fica localizado no downtown, bem em coração da cidade de Toronto, na província de Ontário. Nós temos hoje dois campos, um na College Street e o outro campus grande, que é o Murvish Campus, que fica na região de Murvish Village, ali em downtown mesmo, embora não seja a capital. É uma cidade de alta demanda em diversas áreas, que o Canadá tem essa escassez de mão de obra qualificada. Então existem muitas oportunidades de emprego por ali. O nosso campus está muito cercado de área verde, parques, locais de pontos turísticos para passeios, para lazer. Muitas empresas que oferecem empregos para alunos internacionais ali também. Essa unidade que fica no coração de Toronto selecionou uma variedade de programas que tem alta demanda na cidade de Toronto. Os cursos que nós oferecemos nesse momento na Niagara College Toronto é uma diversidade de cursos na área de negócios, de administração, em posições gerenciais voltadas para Sales and Marketing ou Accounting, Business General, administração de empresas como um todo, International Business, gestão de negócios internacionais, área de TI como Computer Programming. Nós temos também na área de hospitalidade e turismo. Nós temos hoje na nossa comunidade estudantil, entre estudantes que ainda não se graduaram, e nossos aluminais, uma comunidade maior de 10 mil alunos. São mais de 70 nacionalidades e isso está crescendo a cada ano. Se você se interessou por um dos nossos programas na Niagara College Toronto, convido você a entrar em contato com o time da One Education, nosso apresentante oficial no Brasil, para saber mais e dar sequência no seu atendimento. O que é 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 o que